É, foi vocês Vai alisar entre você e eu de se encontrar Mas na verdade esse dia ainda vai chegar Já tem correio que eu quero fazer com você O que fiz por outra vez Queria te dar mais prazer Te fazer gemer Minha boca mantendo você Te fazer arregar O que me dá prazer é aprender por você Te considero e eu te ensino o que nos trouxe aqui Porque te profundo a nos ter sonhos quando fui dormir Vi por toda parte esse amor e sem amores Te peguei pensando em mim como eu também pensei em ti Vem ver como eu sou A tinta logo, bebê Sei que tô desejando ti Sei que vai gostar de mim Se não me chamar assim Como previ Eu não parei de pensar em ti Te encontro a primeira vez Na cama de seu freguês Fica por cima que hoje a madrugada não te vi Como previ Eu não parei de pensar em ti Te encontro a primeira vez Na cama de seu freguês Fica por cima que hoje a madrugada não tem fim Já tento o primeiro Eu não parei de pensar em ti 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 Meu Alex Meu W 유� A parei de pensar em ti Veio a outra vez Eu não parei de pensar em ti Sei que tô deixando a ti, sei que vai gostar de mim Se não me chamar o aziz Como que eu vi? Eu não parei de pensar em ti Te encontro a primeira vez na cama do seu freguês Se tá por cima, te eu chamo a madrugada, não sei que Como que eu vi? Eu não parei de pensar em ti Te encontro a primeira vez na cama do seu freguês Se tá por cima, te eu chamo a madrugada, não sei que DJ Mo